E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici foi o auge da repressão. A gente já trabalhou com Berto de Lencar Castelo Branco, Vugo Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Vugo Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, que é o de hoje. Vai faltar o do Ernesto Geisel e, por fim, do João Batista Figueiredo. Mas quando nós falamos do Médici, é o auge da repressão, que o poder ditatorial alcançou seu auge. A censura foi no seu auge também. Nós vamos ter muita repressão, nós vamos ter muita tortura, nós vamos ter muita morte nos porões da ditadura. O próprio Médici foi o melhor intérprete dessa incongruência ao dizer que o Brasil vai bem, mas o povo vai mal, em uma de suas raríssimas entrevistas. O Médici assume o poder no dia 30 de outubro de 1969, tá? Bom, então, o poder ditatorial e a violência repressiva chegaram no seu auge, tá? E aí nós vamos ter o combate violento, nós vamos ter a censura da imprensa, tá? Nós vamos ter os centros de torturas que estão ligados ao destacamento de operações e informações e centro de operações de defesa interna, que seria o doicote, tá? Aí vai ter a propaganda grandiosa, você constrói o Brasil, ninguém segura esse país, Brasil? Conte comigo, Brasil, ame ou deixe-o, tá? E aí vai ter o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. E aí, pra vocês verem, tem até uma musiquinha aqui, 90 milhões em ação. E aí, pra vocês verem, tem até uma musiquinha aqui, 90 milhões em ação. E aí, pra vocês verem, tem até uma musiquinha aqui, 90 milhões, tá? E aí чувствetten, commun1. Obrigado.